Música Tá tudo bem? Então, como estás? Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá Cícero, o que é que acha aqui do concurso de Nessa das Estrelas? Epá, eu não sei o que é que eu acho, o que é que eu não acho, vocês vêm cá, estamos aqui a uma festa. Estamos aí, somos estrelas, você é uma estrela, sou uma estrela, amiglete, meu, bailarino, etc, etc. Estamos aqui, graças a Deus, não é? Por aquilo que acompanhou, o que é que este evento traz de bom para a nossa sociedade? Epá, este evento primeiro traz muito brilho, não é? Traz muito brilho a nós que somos estrelas, somos estrelas, não podemos negar, apesar de estar em Moçambique, somos estrelas E a produção deste grande concurso tenta, tenta não, luta em transmitir esta extrema, não é? Extrema estrelice que nós temos para o povo moçambicano lá em casa, não só nos músicos, mas também os bailarinos Porque os bailarinos têm uma grande função aqui, é de acompanhar o músico e não só, e nos dá uma visibilidade perfeita Aí está, vamos lá, rapazes, o que é que vocês podem esperar do concurso Dança das Estrelas, que hoje é a sua última gala? Hoje teremos muita dança, dança, sem parar, muita moçambica Ok